Olá pessoal, o governador Cláudio Castro entregou na manhã desta segunda-feira, dia 11 de março, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, um conjunto de equipamentos de tecnologia de última geração, instalado num caminhão adaptado com capacidade para transportar carga de 26,5 toneladas. Resultado de um investimento de 8,6 milhões, o Centro de Comando Móvel começará a ser empregado este ano em mega-eventos sediados na capital do Estado, como o show da cantora Madonna em maio, o Rock in Rio em setembro, a Conferência Global G20 em novembro e o Réveillon. Logo após a entrega do equipamento, que é o equipamento fundamental para a segurança do Estado do Rio de Janeiro, equipamento com drone, equipamento muito importante, móvel, que vai chegar às comunidades, chegar nesses eventos, o governador deu uma entrevista. O meu lugar é um avanço, é o nosso terceiro caminhão nesse sentido, mas é o mais moderno, sem dúvida. É um caminhão, na verdade, ele é uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem exatamente juntos, então tudo o que está acontecendo aqui está sendo refletido no CICC. Ele realmente é esse Centro Integrado de Comando Móvel, então ele vai, mas usa o CICC como base. Isso vai ser fundamental para que a gente possa com muita velocidade garantir a segurança pública em grandes eventos, em situações complexas, fim de semana de praia lotado. Também se houver necessidade em operações onde a Polícia Militar queira fazer o monitoramento. Enfim, é mais um ativamento fundamental, hoje voltado para os grandes eventos, mas abre um leque de opções para a Polícia Militar, para todo o trabalho dela de segurança pública. Jardane de Oliveira, para o portal tvprefeito.com.